Qual a sua dieta preferida para emagrecimento, doutor Donato? Eu gosto de uma dieta chamada dieta 33%. Agora você vai ter que explicar pra galera, hein? Dieta 33% para emagrecimento by doutor Felipe Donato. O que você ia falar, Julião? Eu já vi essa dieta. Já viu, Julião? Essa dieta do Donato funciona mesmo. Não tem como não funcionar. É porque é assim... É prática demais. Não, a gente conversou em relação à parte do balanço calórico. Então é imperial você saber o quanto de calorias é restrição pra você. Vamos imaginar que ele tem que comer 2.500 calorias. Isso ela consegue numa equação de Harris-Benedict? Ou seria interessante mesmo uma bioimpedância? Dá pra estimar de várias formas. Tem equações que calculam por massa magra, tem equações que calculam por peso. Mifling é uma equação sobre peso e obesidade. Stingley é pra atleta. Então tem equações diferentes. Mas no global da história, quando você acha o total calórico, eu assumo que eu vou colocar 33% de cada macronutriente dentro desse total calórico. Então eu assumo o quê? 33% de proteína já é uma dieta hiperproteica. Só faz o papel pra crescimento. Exatamente. Aí a gordura fica em 33% de caloria e o carbo 33%. O que vai acontecer na mistura dos macros? Fica 100 gramas de frango, 100 gramas de batata, fica 20 e 20 de macronutriente, carbo e proteína, e a gordura ela cai pela metade. Porque ela é duas vezes mais calórica que o carboidrato. Sim. Então, por exemplo, digamos que uma pessoa, ela tem um gasto calórico diário entre basal e atividade, de 2.500, por exemplo. Você vai fazer uma dieta pra ela de quantas calorias? A gente pode começar com uma dieta, se o dia que ela treina, ela pode comer as 2.500 calorias, porque o treino já é uma restrição, e no dia que ela não treina, posso jogar 2.000. Tá. Isso é um primeiro princípio de controle calórico. Então, eu vou melhorar a pergunta então, porque eu acho que você não entendeu. 2.500 era gasto basal, mais atividades, mais o treino. Então, você é o contrário. Então, você só vai estimar o cálculo calórico da dieta dela pelo gasto basal, sem considerar o gasto no treino. O gasto do treino é o cálculo separado. Ele é o déficit. É o déficit. Então, por exemplo, basal multiplicado por 1.2, que é a atividade corriqueira do dia. Vai dar um valor de dia sem fazer nada, de 2.000 calorias. Por exemplo. Então, já é restrição pra ele. Você vai pegar essas 2.000 calorias e vai dividir 33% entre os macronutrientes. Entre os 3 macronutrientes. Levando a questão de calorias de cada macronutriente. Isso. 1 grama, 9 gramas. 1 grama, 9 calorias. Exato. No caso das gorduras, 1.4. 1.4, proteína e carboidrato. Exato. Aí, quando você pega essa proporção, 33%, e traduz em macronutriente... Aí, você faz a contagem. Aí, eu faço a contagem. Legal. Então, isso dá muito certo. Por quê? Porque é o controle calórico, assumindo que tem proteína dentro pra manter a massa magra e dar saciedade, e ela consegue manter a dieta por um tempo mais prolongado. E você costuma fracionar em quantas refeições quando a pessoa tem liberdade pra comer? Aí, é uma conversa na consulta de ver o hábito de vida dela em quantas vezes ela come por dia. Mas você gosta... Você vê um plano ideal de quantas refeições? Se você tem fome a cada 4 horas, provavelmente você vai comer 5 refeições por dia. Pessoas que têm um apetite mais noturno podem adequar essa dieta para um horário pra mais à noite? A gente pode fazer a dieta em vez de 5 refeições, a gente pode optar por uma dieta de 3 refeições. Só que as 3 refeições, ele começa do almoço e termina à noite. Então, é quase um jejum intermitente. Mas tem uma perda de performance aí, porque existe uma diminuição da sensibilidade à insulina no período noturno. Isso quer dizer que, se você tiver uma dieta de mesma caloria, só que tenha os picos de caloria invertidos, por exemplo, o pico de caloria de manhã ou o pico à noite, você pode comer a mesma caloria. Mas quem faz o pico à noite é capaz de não emagrecer, às vezes até engordar. Por isso que você não quis comer batata. Comeu só o peixe. Você quis comer tilaço. Fala a verdade. Foi isso? Foi. Você não queria a insulina na tua noite. A baladagem está aí. Doutor Caíno. Passa os dicas pra nós aí. A Maju falou que ia fazer um prato de batata e peixe. Ele falou, não, só o peixe. Não carves at night. Não carves at night. E já se sabe que, independente do que você quer restringir, se seja carboidrato ou seja gordura, a perda de peso no final vai ser muito parecida. Exato. Então, a perda de peso no final vai ser muito parecida. Obrigado.